Eu vou dar um exemplo pra vocês, pessoal, não tem nada a ver com a vida amorosa, mas eu tenho feito, vocês que fazem a terapia, vocês sabem, o Renato sempre fala que eu não gosto de fazer academia, né? E sempre fala, a Cristiane é diferente de mim, ela não gosta de fazer exercício e tal. Não sempre, né? Então, o que aconteceu? Ela cometeu um pecado aqui pra quem... Ano passado... Não, só, só... Ah, não, já sei. O pecadinho, o pecadinho do generalizar. Vocês entenderam, né? O homem, ele não entende, o homem vê logo o erro, não, não sempre. E isso causa ruído na relação, sim ou não? Então, mulheres, aprendam, normalmente os homens... Eu tenho que ver aqui o raciocínio. Não, eu não vou deixar você perder. Os homens não reagem bem a essa palavra, sempre, nunca, toda vez, é sempre assim. Os homens não reagem bem a essa palavra. Então, muitas vezes o Renato falou que eu não gostava de academia, né? Muitas vezes, assim, muitas mesmo. E... Né? 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 Né?